Entrou, hein? Caramba, achei que tava filmando a fisgada, gente. Nossa, e é grande, hein, pessoal? Ó! Nossa, gente! É peixe bão! Pescaria. Dicas e ensinamentos. Aventura e diversão em meio à natureza. Começa agora! Pescaria com o Bruno Torti. É peixe bom! É peixe bom! Pessoal, tá barando, tá barando, gente. Tá barando, ó. Peixe bom. Entrou, hein? Caramba, achei que tava filmando a fisgada, gente. Nossa, e é grande, hein, pessoal? Ó! Nossa, gente! É peixe bão! Uh! 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 Brigar mesmo, deixa eu pôr na ultrawide aqui. Rapaz do céu! Nossa, gente, que peixão! Eu achei que tava filmando a fisgada, pessoal. Que pena! Deu uma arrancada que eu vou falar pra vocês, hein? Deu uma arrancada terrível! A vara tomou água mesmo com força. Olha ela aí, ó! E a esquiva tabarana dos rios! Entrou aqui na vara de 5 metros... Uh! Peixe bom! 5 metros, gente! Linha 040, camo line. Camo XT, né? Que fala. Aí, gente, ó! Olha o tamanho do bicho aí, gente! É peixe bom, não é? Olha ela aí! Brigar mesmo, garota! Uh! Garota! Faz a sua festa aí, tabarana! Faz aí que você merece ser a rainha desses rios aqui. Olha lá, gente! Que bonito, hein? Vamos tirar ela? Vamos tirar, gente? Deixa eu colocar vocês aqui, ó! Pra vocês verem tudo que acontece aí, gente! Vamos fazer só tirar ela aqui, ó! Deu bom, hein? Peixão! Pessoal, pensa num peixão é a tabarana, hein, gente! Pensa num peixão é a tabarana, pessoal! Vamos fazer a filmagem aqui, ó! Deixa eu ver só se... Aí, gente! Aqui, ó! Tá aqui, pessoal! Essa aqui é a tabarana, pra quem não conhece! Pegou do ladinho, no cantinho aqui, ó! Fazer a soltura aqui, gente! Aí, gente! Essa aqui é a tabarana! É o peixivão! É o peixivão! Ei, peixão! Aí, gente! Bom, pessoal! Vamos fazer a soltura, gente! Não se suja de terra! Eu quero soltar o Cê Bonita! Aqui, pessoal! Tá a tabarana! Peixe linda, hein! Deu uma sujadinha de terra aí, ó! Não tem problema, não! Vamos soltar ela, gente! Aqui, como o poço é alto, não tem como soltar devagar! Tem que jogar mesmo! Olha lá, hein! Vamos lá! Peixão! Essa é a tabarana, gente! É parente do dourado! Lindo! Peixe lindo! Vamos soltar, gente! Um pa' mais, gente! Um pa' mais! Se tem uma, tem mais! E a gente vai atrás delas! Beleza, gente! Já deu bom! Eu fico muito feliz sempre que pega um peixe bom pra mostrar pra vocês, gente! Porque tem dia que não pega nada! Vocês sabem! O peixe é complicado! O peixe come quando ele quer! Né? É muito complicado isso! É... Gente! Queria aproveitar já esse ensejo agora do peixe! Esse... Esse... Essa oportunidade que agora o peixe saiu! Queria mostrar pra vocês, gente! A faca do nosso canal! Opa! Um amigo nosso mandou pra gente uma faca! É... Ela é artesanal, gente! Queria mostrar pra vocês essa faca! Porque eu tô muito feliz! Vou deixar o Instagram dele aí na tela, gente! Olha só que coisa mais linda, pessoal! Tô com a mão toda suja aqui! Olha que coisa mais linda de faca, gente! Ó! Faca do estaleirão! Tá vendo aí, pessoal? Muito bonita, hein? Essa faca aqui, gente! É uma faca... Artesanal! Ela tem um corte muito brabo mesmo! Bicha corta! É boa demais! Pesada! Faca pesada! Olha a largura do ferro dela, gente! Faca muito boa, muito caprichada! Tô muito feliz! O Instagram do nosso amigo que deixou aí, do Fábio, tá aí no... Tá aí na tela! Se você quiser conhecer o trabalho dele, gente, convido você a entrar no Instagram dele! Lá você vai ver mais fotos como essa! Beleza? Vamos nessa, gente! Depois eu falo mais da faca! Vamos nessa! Porque hoje vai dar bom! Pessoal! No começo do ano eu vim aqui, não sei se foi no começo do ano ou se foi no ano passado! Peguei tabarana e pesquei curimba, gente! Mas não consegui pegar! Aí eu pedi receita de massa para o pessoal! Deixaram muitas receitas de massa, gente! Mas muitas! Inclusive eu queria agradecer a todo mundo que perdeu um minutinho da sua vida aí para deixar a sua receita matadeira lá! Beleza? De curimba! Gente, tinha entre todas as receitas com banana, com ração de coelho, dentre todas elas, teve uma, gente, que se sobressaiu, que muita gente falou dela! E como não dava, né, gente, deu mais de... Nossa aí, meu cabelo, como é que tá? Pera lá! E como, gente, deu mais de 500 comentários, pessoal, não dava para fazer 500 receitas, né? Então, gente, o que eu fiz? Eu peguei a mais solicitada, que é a tal da geleca, que o pessoal fala, da melequinha, gente! Tá aqui a melequinha! Deixa eu colocar o suporte de cabeça aqui agora! Vou mostrar para vocês! Eu fiz a melequinha, pessoal! A receita da melequinha que me passaram aí, gente, foi farinha, açúcar e água! E mexer bastante a ponto de ela dar o ponto de ficar geleca! A tal da meleca! Diz que ela tinha que esticar tudo! É... E eu tava nesse mesmo poço, viu, pessoal? Nesse mesmo lugar! Ó, a consistência dela deu boa! Eu bati bastante, ó! Ó! Tá vendo, gente, ó! Ó que beleza! Você vai falar que essa aqui não é a geleca? E essa é a geleca! Aí, gente, porém... Eu coloquei essa vara aqui e já perdi umas fisgadas nela! É... Tá lá, ó! A geleca! Porém, gente, eu coloquei no anzol e ela ficava escapando, pessoal! Olha aí! Ela ficava escapando! O que que eu fiz? É... Eu lembrei que o pessoal comentou também sobre colocar uma molinha no anzol para ela segurar mais a massa, gente! Como eu não tinha mola aqui, pessoal, eu improvisei um... Peguei um... Um... Castor, sabe? Encastoado! Cortei ele! Tá vendo aqui, gente, ó! E dobrei ele aqui, ó! E fui enrolando ele aqui no anzol! Tá vendo? Aí, ó! Aí ficou assim o anzol! O anzol é pequeno porque os curinhos daqui não são muito grandes, gente! E aí, ó! O pessoal tem alguma coisa andando pesado aí, hein! Tem alguma coisa andando pesado aí, gente! Tem alguma coisa e... Vamos lá. Vamos lá. Tipo um javali, uma capivara, sei lá, uma onça. Desse porte aí. Agora que eu estava falando da geleca para vocês, cara. Bom, gente, eu vou continuar falando da geleca aqui. A gente fica de costa aqui, gente, mas até o bicho chegar, ele faz barulho na mata e a gente vê. Bom, vou falar da geleca. Aí, gente, já peguei um peixe grande aqui, hein? Olha que peixão, ó. Ei, geleca. Pega mesmo, hein? Aí, gente, está aqui, ó. Bom, gente, já limpou um pouquinho o ferro aqui que eu queria mostrar para vocês. Está vendo, pessoal, o serviço que eu fiz aqui, ó? Ó. Está vendo, ó? Enrolei um castuado aqui. Vamos miscar, gente. Isso aqui resolveu. Está segurando bastante a massa. Está segurando bem a massa. Olha lá. Aí a gente passa a tarda geleca aqui. Está escado, ó. Olha que só, gente. Está colando. Esse é tal da geleca. Colocar para os curimbas aí, gente. Vamos ver o que acontece. Queria agradecer você que comentou, que deixou a sua massa, a sua receita matadeira aí. Me desculpa, gente, se não deu para fazer a sua receita. Eu peguei a que foi mais solicitada. Porque muita gente comentou, cara. Muita, 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 muita. E está puxando essa massa aqui. Mas os curimbinhos que tem aqui, é aqueles papaterra, aqueles pioa. Tem curimba grande, mas tem que trabalhar mais, tem que sevar mais, né? Os que estão beliscando aqui são os menores. Mas vamos ver se entra algum aqui. Se entrar, a gente volta, pessoal. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Pessoal. Pessoal. Vamos embora. Acabou a pescaria. Quando vem aqui, acontece isso mesmo. Quando vem sozinho. Ainda bem que quando vem o Silvio Zanomeia, faz barulho e fica conversando. Ela não vem. Mas vocês ouviram aí? Na gravação, se vocês não conseguiram ouvir, eu vou ver se eu aumento o volume para vocês ouvirem direito. Tá? Assim, ó. Vou arrumar as coisas aqui, gente. Depois a gente volta. E aí, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.